Ligam amém. Pegue a sua Bíblia, por favor. Abra no livro de Gênesis, capítulo 3. Gênesis, capítulo 3. Versículo 1, eu leio, diz assim, Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher às serpentes, podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão, como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando eu reli isso, eu não usei uma expressão muito religiosa, não. Não usei uma expressão sozinho na minha casa, muito cristã, não. Quando eu li essa frase, e vocês serão como Deus e conhecedores do bem e do mal, eu falei assim, que droga. Que droga não é uma frase boa, não é? Mas foi isso que veio no meu coração. Que droga. Saiba que isso foi uma grande droga para mim e para você. O quê? Sermos conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dele se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher, os passos do Senhor, Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Amém. Vá comigo lá para o Novo Testamento e abra sua Bíblia agora para nós lermos este versículo que está lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 4. Que diz assim, Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto o Abel, por meio da fé ainda fala. Amém. Na verdade, esse é o meu texto, o texto da minha palavra. E eu li o Gênesis, que na verdade é um texto assim de fundo, não é, desta palavra. Pai, fala conosco através desta palavra que todos nós possamos abraçar com coragem, com alegria, com fé, o desafio de nós sermos família de Deus. Ajuda-nos, Pai, e que o teu nome seja glorificado. É o desejo do nosso coração, em nome de Jesus, e que todos digam amém. Amém. Você pode ocupar o seu lugar. Irmãos, eu penso que é assustador, acho que a palavra é essa. Pelo menos, para mim, e eu creio que para nós, para a igreja, para os cristãos, deve ser assustador, saber, mesmo que por alto assim, mesmo que não precisamente o que está acontecendo no seio, no meio de muitas famílias. As palavras de Jesus tomam mais sentido quando nós as lemos ao lado dos noticiários. Quando você assiste os telejornais e você coloca essa palavra de Jesus do lado, ela tem um contexto, que Jesus disse lá em Mateus 10, 35 e 36. O homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra a sua sogra, os inimigos do homem serão os da sua própria família. Fora do contexto em que vivemos, este texto não tem muito sentido. Mas dentro do contexto que a gente vive, especificamente aqui no nosso país, este texto tem uma dimensão diferente. Para mim, para você, para nós, para as pessoas, para o homem, para o ser humano, o lar sempre foi o lugar mais seguro, o lar sempre foi o lugar mais tranquilo, o lar sempre foi o lugar mais acolhedor. Mas não é isto que a história está nos mostrando. Eu, por força do meu trabalho, da minha responsabilidade, da minha função, eu, às vezes eu falo isso para as pessoas, eu acho que as pessoas não acreditam, que eu viajo mais do que eu gostaria de viajar. Interessante isso, não é? Então, uma fase da vida, a gente quer viajar, toda viagem é legal, não é? Mas eu, às vezes, eu viajo mais do que eu quero viajar. E, às vezes, eu fico, se você fosse me visitar em alguns lugares que eu já fiquei, você ia ficar com dó de mim. Você ia dizer assim, coitado, meu pastor, coitado dele, está mal. Tem uma história contada pelo bispo Antônio Costa, que é o nosso pastor da Igreja de Brasília, do Distrito Federal e bispo do Conselho. Ele contou que, numa viagem para o Projeto Sertão, ele viajou, saiu num horário não melhor de Brasília, 700 quilômetros de carro. Chegou lá na cidade onde estava construindo um templo, e chegou lá de madrugada, não conhecia bem, foi no começo do projeto, e ele me contou uma história estarrecedora para mim, talvez que eu não poderia praticar, que ele foi para o único hotel que tinha, que nem podia ser chamado de hotel. Um lugar muito precário. Mas ele contou uma coisa, irmãozinho, ele falou que eu estava tão cansado, tão cansado, que eu entrei naquele hotel, eu não tirei a minha roupa, que eu viajei, eu deitei assim na cama, com os pés para fora, e quando ele estou deitado, exausto, ele sentiu uma barata andar pela perna dele. E ele disse, isso não é nada, o pior está para chegar agora com essa história. Porque ele disse que ele foi, e ele disse assim, eu estava tão cansado, que eu fui e peguei a barata na minha mão. E ele falou, eu estava tão cansado, tão cansado, que eu apertei ela, e eu dormi com ela na minha mão. Eu usei todas as expressões que eu conheço, quando eu vi essa história. Vai de reto, satanás. Eu usei... Ele falou para mim assim, eu acordei de manhã, e eu tive que lavar as minhas mãos 20 vezes, e o cheiro daquela barata demorou a sair da minha mão. Então, às vezes, você olha assim, você vê o pastor dizendo, eu peguei, vou para o projeto setão, e tal, e você não sabe. Eu já contei aqui várias vezes, que eu morava num prédio, que eu saía para viajar para a igreja, o porteiro sempre me olhava assim, já vai passear, pastor. Você fala que eu ia passear, não é? Ele fala assim, já vai passear de novo, pastor. Aí eu, de vez, ia explicar, eu falei, é, vou passear. Um abraço para você, não é verdade? Então, o que eu quero dizer é que eu já fiquei em um lugar muito ruim e já fiquei em um lugar muito bom. Já fiquei em um hotel, que você podia dizer assim, caramba, podia morar aqui, não é? Podia ficar aqui para sempre, de tão bom, de tão agradável, de tão confortável, de tão especial. Mas sempre, mesmo quando eu estou nesses lugares, familiares ótimos, sempre bate uma saudade da minha casa. Toda viagem, até uma viagem de passeio, chega um ponto que você fala assim, rapaz, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, vai aqui, vai ali, vai passear, vai ver não sei o que lá. Chega um ponto, você começa a falar assim, rapaz, uma saudade da minha casa. Houve um período que a minha cama, era uma cama já muito antiga, o meu colchão, eu tinha um colchão ortopedra. Tu usou ortopedra? Tu já teve ortopedra? O colchão era assim, uma espuma, e tinha um compensado de madeira, tu já teve isso? O seu ainda é assim? Não. Aí tinha um compensado de madeira, aí tinha uma espuma fininha. E como eu sou pouca coisa mais pesada que a caixa, do meu lado da cama, o compensado foi quebrando, 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 e ficou um buraco no meu lado. Eu não deitava na minha cama, eu me encaixava no meu lado da cama. Aquilo foi tomando a minha forma, assim, a minha coluna. Até desse colchão eu tinha saudade. Poxa, que vontade para ir para casa, para cair no meu buraco. Eu me lembro que a situação ficou crítica, e uma vez no meu aniversário, não sei se foi uma pessoa da igreja, foi e me deu um colchão de presente novinho. Aí comprou um presente para mim, não sei se a Kátia reclamou, se a Kátia choramingou, ou se eu mesmo falei do buraco no meu colchão, a pessoa ficou indignada e me deu. E eu me lembro que a cama estava muito ruim, estava muito ruim, o pé estava quebrado, um pé estava assim. E aí, quando a gente foi, compramos uma cama para colocar o colchão, que a gente ganhou, eu me lembro que a Kátia falou assim, o que vai fazer? Eu falei, vamos jogar fora. E aí, quando a gente, porque foi uma coisa pública na igreja, que nós ganhamos o colchão, imediatamente fez uma fila de pessoas querendo o colchão, a cama, o estrado, cada um pegou um pedaço da cama. E eu falei assim, mas irmão, a cama, nada, não, mas nós botamos aqui dois tijolos ali. Pois é, irmão. Então, tinha gente na igreja que eu pastoreava, que não tinha, dormia no chão, dormia muito desprovido, e isso era em Minas, em Juiz de Fora, e no inverno lá, você dormir na cama, é complicado, é muito frio, mas no chão, não é? Enfim, eu perdendo meu tempo aqui, contando essas coisas, mas a casa, a casa, o nosso lar, a nossa família, é um lugar de segurança. Poxa, você quer estar na minha casa, como é bom estar em casa, independente da sua casa ser uma mansão ou ser uma casa simples, não é verdade? A gente tem aquele, é o nosso espaço, não é? Mas, queridos, não é isso que a nossa história recentemente tem mostrado, o lar perdeu essas características, há um movimento contrário, parece que moços, moças, dependendo do ambiente do seu lar, não é dependendo do conforto, não, mas dependendo do ambiente, quer logo sair de casa, quer se mandar daquele ambiente, não aguenta mais, não suporta mais, porque é um lugar inseguro, tem muitos lares que virou um lugar insalubre, sabe que é uma coisa insalubre, que não faz bem para a saúde, que atrapalha a saúde das pessoas. Os dados estatísticos informam que os acidentes, os maus tratos, matam cerca de milhares de crianças por ano. e não é, eu ia falar na FEBEM, mas FEBEM não tem mais não, não é nas instituições não, não é que lá que morre muita criança não, é dentro de casa, é nos lares, é nas famílias. Tudo isto acontecendo dentro destas quatro paredes que nós chamamos da nossa casa, do nosso lar, num espaço onde devia existir harmonia, num espaço onde devia existir paz, num espaço onde devia existir amor, num espaço onde devia existir cuidados. Imagino que você ficou estarecido, tanto quanto eu fiquei estarecido, quando recentemente, há algumas semanas, na cidade, no estado do Espírito Santo, duas crianças morreram queimadas num incêndio. A notícia me passou assim, um pouco desapercebida, mas quando ela se desenrolou e o pai de uma delas, padrasto da outra, foi acusado, suspeitou-se que havia um crime, não foi um acidente, aquilo, que eu me inteirei da situação. O pai está preso e ele está sendo acusado de ter provocado aquele incêndio, matou um filho seu e tinha violentado as crianças. Um menino de três, se eu não estou enganado, o outro de seis. O pai foi preso, acusado e para a minha perplexidade, o pai era um pastor. Caramba, como que é isso, irmão? Que mundo é esse? Pior que alguns de nós até, a gente vê isso, pastor, essas coisas vão todas se... A gente vai assimilando de uma maneira muito ruim, muito ruim. Talvez até para nos proteger emocionalmente, não, tal e tal, mas a gente vai tornando relativo certas coisas e, na verdade, essas coisas pontuais revelam uma situação muito mais grave. Nós estamos vivendo aí uma convulsão, uma crise social, econômica, política. Nós estamos vivendo crise espiritual, econômica. O Brasil está debaixo de crise de tudo. Tudo está em crise no Brasil. E aí as notícias, e alguém tem sempre... Vai ter greve hoje, à meia-noite geral, e não sei o que lá. Aí o governo já está negando. Para onde você vai, irmão? O que é verdade? E alguém veio me contar uma coisa grave. Eu falei, irmão, isso aí não é nem o dízimo do que acontece. Se a gente soubesse de tudo, a gente já estava pirado. Se você soubesse de tudo o que está acontecendo nesse país, tudo o que é tramado, nossa, mãe, você ia pegar a sua mulher, ia segurar ela pela mão e ia andando. Ou sair, vou para qualquer lugar. Não é? A título de informação, no governo romano, lá atrás, existia uma coisa chamada Pátria Potestas, que significava o seguinte, o poder de um pai romano sobre o seu filho era absoluto. O pai podia determinar a morte do filho. O pai podia mutilar o filho. O pai podia vender o seu filho. Havia um lugar em Roma, antiga, obviamente, chamada de a Torre Lactária, onde as crianças eram abandonadas e devoradas pelos animais. Eu não quero mais esta criança. Então, eu largava esta criança lá e ela servia para alimentar animais selvagens, cachorro do mato, sei lá o quê. A história da humanidade nos diz que, em Esparta, as crianças doentes eram jogadas nos rios, as crianças deficientes eram jogadas nos precipícios. e essas informações do passado e essas informações do presente nos levam ao seguinte pensamento. Nós precisamos, irmãos, voltar os nossos olhos para o que a palavra de Deus nos ensina. Nós precisamos voltar os nossos olhos para o que a palavra de Deus nos ensina. Jesus abençoava todas as crianças que cruzavam o seu caminho. Salomão deixou um ensino precioso para nós, para a igreja hoje. Provérbios 22, versículo 6, muitos de vocês conhecem de cor. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela e mesmo com o passar dos anos não se desviará deles. Ensina a criança o caminho que ela deve seguir. E mesmo quando for adulto não se esquecerá deste caminho ensinado. É interessante observar como o escritor aos hebreus inicia a lista dos heróis da fé. Eu li 11,4. Ele começa, os heróis da fé começam com Abel. E eu fiquei pensando rapidamente por que não mencionou Adão nem Eva. Afirma que ainda hoje Abel fala ainda hoje Abel fala pelo sacrifício que ele fez, pela oferta que ele deu para Deus lá, não é? Das primícias não é? Daquilo que ele havia semeado. Ele, Abel, é considerado justo em várias passagens do Novo Testamento. Talvez você não tenha percebido isso como também eu até então não tinha percebido. Jesus, Jesus o chama de justo. Jesus chama Abel de justo ao falar aos fariseus. Lá em Mateus 23, versículo 35, está escrito assim, assim, disse Jesus, sobre vocês recairá todo o sangue do justo, o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel. Interessante. Jesus está dizendo isso. Até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês assassinaram entre o santuário e o altar. Abel é citado também pelo apóstolo João, 1ª carta de João, capítulo 3, versículo 12, diz, não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão, Abel, eram justas. irmãos. Então, João também está atribuindo, adjetivando o Abel como um homem justo. Então, por ter sido um homem justo, é que a vida dele ainda fala, ou ainda deve falar, ou ainda nós devemos ouvir nos dias de hoje. E esta fala da vida de Abel tem muito a ver com a construção da nossa família. Isso que Abel fala tem muito a ver com a maneira com que nós estamos construindo a nossa casa. Hoje, a família, a nossa família, a minha família, a sua família, ela vive sob uma constante pressão. Ela é influenciada por todos os meios de comunicação. Parece que melhorou, mas por esse lado piorou. Era só a televisão, era só o rádio, era só a TV, mas agora tem a rede social, agora tem internet, agora tem o YouTube, agora tem o WhatsApp, que muita coisa boa vai, mas muito lixo vai, muita pornografia vai. As novelas que passam nas TVs, todos nós sabemos isso, já se infiltraram no cotidiano da família. o problema é que na vida real, o final que acontece na sua casa, na casa de tantas pessoas, não é igual àqueles que acontecem nas novelas. As novelas, às vezes, passam uma mensagem que, não, você pinta e bode, está tudo bem, depois dá tudo certo, depois você escapa, depois você que é o esperto. como é que Abel fala à família no dia de hoje? Em primeiro lugar, ele nos fala através das prioridades da família. Gênesis 4, 4, diz, Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. Eu vou usar uma ilustração que já está com bastante tempo, bastante idade, muita gente já ouviu, conhece, e talvez algumas pessoas aqui ainda não tenham ouvido ela. Se você já conhece, tenha paciência de ouvir e lembrar. Um consultor, hoje, esse pessoal está aí, com mais espaço, e mais influência, um consultor de gestão de tempo. Então, não tem consultores, não é de hoje, que ensinam você como você multiplicar o seu tempo, como você faz para o seu tempo, o tempo que você tem para você cuidar da profissão, para você cuidar da carreira, para você cuidar da família, para você cuidar de todas as coisas, você tem uma vida. Então, existe um tema que é consultor, uma atividade profissional que é consultor de tempo. Ele deu uma ilustração sobre o que significa prioridade. Ele pegou um frasco de vidro grande, com uma boca bem larga, e ele colocou aquele vaso em cima da sua mesa, numa palestra, e ao lado tinha uma pilha de pedras, pedras assim, desse tamanho, menores que uma, o tamanho de uma bola de bocha. Quem já jogou bocha aqui? Já jogou bocha? Então, uma bola de bocha, mais ou menos, pedras. E ele pegou aquela pilha do tamanho e colocou todas elas naquele, dentro daquele frasco. Mas, antes de colocar, ele fez uma pergunta, quantas pedras vocês acham que cabem neste frasco? Fez a pergunta, mas não esperou a resposta e começou a colocar as pedras no frasco. Quando terminou, fez uma pergunta para a plateia. Perguntou, o frasco está cheio? E a maioria respondeu, sim, está cheio. Ele tomou, então, um saco de pedras, pedras menores, umas britas, por exemplo, bem pequenas, e começou a colocar, então, dentro daquele vaso. E as pedrinhas menores foram entrando pelos espaços das pedras maiores e ele foi colocando aquelas pedras. Depois que ele colocou todas as pedrinhas que coube, ele perguntou, o frasco está cheio? Só que, depois da primeira resposta, ninguém se manifestou. Tem isso, não é? Quando a gente responde uma coisa, depois a gente fala assim, o cara está armando alguma coisa aí, e todo mundo ficou calado. O frasco está cheio? ninguém falou nada. Consultou então, abriu um saco de areia e começou a despejar areia sobre aquele frasco. E a areia também foi penetrando, foi descendo e foi enchendo. E ele voltou a perguntar, e agora? O frasco está cheio? E todos responderam, não. Então, ele pegou um jarro de água e ele começou a jogar água dentro do frasco. E as águas, a água foi ocupando o espaço possível até que começou a chegar na borda. E ele perguntou para aquela plateia, o que nós acabamos de demonstrar aqui? E alguém disse que não importa o quão cheia está a nossa agenda, sempre conseguiremos acrescentar outros compromissos. Era uma palestra de gestão de tempo, eram profissionais. E aí o homem olhou aquilo e falou assim, boja, não importa o quão cheio parece que está a minha agenda, eu sempre vou conseguir atender, acrescentar outro compromisso. não foi a resposta daquele especialista. A conclusão não é essa, a lição não é essa. E ele disse, a lição simples é, se não colocarmos as pedras grandes em primeiro lugar, nunca conseguiremos colocá-las depois. Essa que é a lição simples. Se você colocar brita, se você colocar areia, se você colocar água, não dá para botar uma pedra, não dá para colocar nenhuma pedra grande. Então, quero dizer para você que estas pedras maiores representam a nossa família, representam a sua família, os nossos filhos, a pessoa amada, os nossos amigos, os nossos irmãos. Temos a ousadia, a pretensão de dizer, igreja de nova vida, a sua família em Caxias, a sua família aqui, a sua família ali. Então, há algumas pedras que precisam ser colocadas em primeiro lugar na relação familiar. Há algumas pedras que precisam ser colocadas em primeiro lugar nessa relação na nossa casa. Então, em primeiro lugar, você precisa priorizar o outro, priorizar o outro, valorizando-o pelo que ele é e não pelo que ele faz. Nós costumamos priorizar as pessoas pelas suas habilidades, pelo que elas fazem. Não, nós precisamos priorizar os outros por aquilo que eles são. Você precisa priorizar o seu Brad Pitt porque ele é o seu marido. Você precisa valorizar a sua mulher porque ela é a sua esposa, o seu filho porque ele é seu filho, não porque ele é muito inteligente ou ele é pouco inteligente, não porque ele é estudioso ou porque ele é preguiçoso. Aliás, os filhos preguiçosos exigem de nós mais atenção, mais empenho. então nós precisamos em primeiro lugar o que deve ser colocado em primeiro lugar e é valorizar o outro. Nós achamos que valorizar é dar tudo que o outro quer. Nós achamos que valorizar a esposa é dar um cartão para ela com limite, sem limite. Está amarrado, o senhor me livra disso. Nós achamos que valorizar o filho é comprar tudo que ele quer. E tome LOL, me dá uma LOL e outra LOL. Não sabe o que é, você não tem neto, teu filho não é pequeno. LOL é uma bonequinha que foi inventada no seio do inferno de tanto de... É uma bonequinha que vem numa bola, uma bolinha toda pequenininha. Ano passado, sei lá quando, que a gente foi na inauguração do templo lá da igreja do Bispo Ângelo em Nova York, eu fiquei lá rodando, entrei numa loja para comprar LOL para minha neta, e quando nós entramos na loja, uma loja imensa de brinquedos, o rapaz falou assim, não, o senhor tem que vir de manhã, porque chega uma pilha dessa boneca, dessas caixinhas, umas caixinhas quadradinhas, chega uma pilha aqui e em uma hora acaba tudo. eu olhei para a Cátia e falei assim, amo minha neta, mas estou fora, o que é isso? Eu, assim, a gente deve, eu aprendo muito com essas coisas, como é que a indústria, por exemplo, indústria, como é que o pessoal é sagaz, o pessoal que trabalha com crianças, como é que eles sabem prender a criança? Eu tive um aprendizado, até eu falei com uma, falei, eu tentei falar com um bebezinho ali na corda da mãe, e eu estava me lembrando que eu tinha um trauma, quem está na igreja há mais tempo, há algum tempo já, bastante tempo, eu, um período aqui em Caxias, eu tive um problema na corda vocal, eu tive um nódulo na corda vocal e eu fiquei rouco, e ao invés de cuidar logo, eu fui insistindo, insistindo, e eu fiquei numa situação calamitosa, ninguém entendia mais nada do que eu falava, até pouco tempo atrás, eu achei uma fita, as mensagens eram gravadas em fita cassete, eu estou rodado para caramba, eu tinha que em fita cassete, eu botei a fita para caramba, você não ouvia nada, não entendia uma palavra que dava, e eu insistindo, ninguém me ouvia nada, eu acho que foi um período até que a gente cresceu, se fortaleceu, ninguém entendia nada do que eu pregava, e a igreja foi muito abençoada com essa falta de comunicação, enfim, e eu me lembro que antes dessa minha cirurgia eu tinha uma voz mais grave, eu tinha uma voz mais potente e mais grave, e eu me lembro que eu tinha um trauma quando eu chegava para as crianças assim, bebezinho, eu falava assim, ui, cadê o bebê? a criança me olhava e a criança me olhava e fazia assim, uu, mas chorava, e eu comecei a ficar um pouco traumatizado com isso, até que eu saquei que era a minha voz, eu saquei que era a minha voz, e depois que eu fiz a cirurgia, a minha voz afinou um pouquinho, graças a Deus não afinou muito, não ia ficar a pegar mal, mas afinou um pouco, mas você vê, você fala com uma criança, como é que você fala com uma criança que ela responde, eu falei agora como é que ela, cadê o neném? tem que falar fino, tem que falar fino, cadê o neném? aí a criança fica assim, menos assustada, quando eu falava assim, cadê o bebê? a criança, meu Deus, eu mostro, nunca vi esse sujeito com esse vozeirão, então, a indústria sabe, os desenhos, as histórias, galinha pintadinha, como é que as crianças gostam, a música, o tom, sabe, os brinquedos, como é que é isso? como é que o cara inventa um brinquedinho, uma bonequinha, que vira um desejo de cobiça de criança, que talvez não entenda muita coisa, então, tem essa capacidade, não é verdade? Enfim, mas, queridos, nós precisamos priorizar os outros, e eu repito, não é dando, não é atendendo os desejos, eu penso que valorizar o outro, também, é deixá-lo viver a vida em liberdade, nós somos capazes de nos aceitar, como somos, nós somos capazes, e devemos ser capazes, não é? A gente tem dificuldade com isso, parece que tem gente que quer que seja aceita do jeito que ela é, só que ela não tem a disposição de mudar, tem coisas, queridos, que você precisa mudar, não é? é tão simples falar para a pessoa do lado, é tão simples falar para o conselho, você precisa mudar, você precisa mudar, a gente fala muito, mas nós temos que entender que nós também precisamos mudar, não é? Nós temos que cobrar primeiro de nós, nós temos que mudar, quando eu digo que nós temos que nos aceitar, não é? Não é no contexto das práticas erradas que nós fazemos, nós temos que nos aceitar, e nós somos capazes de nos aceitar, você pode ser a pessoa mais feia, mais egoísta, mais mentirosa, mais presunçosa, mas você nunca luta contra você mesmo, você nunca luta contra você mesmo, às vezes eu abro meu coração muito aqui, vou fazer o quê? Às vezes eu falo coisas que eu não devia falar aqui, de vez em quando eu sou exortado, não sei se eu já falei isso, acho que eu já falei isso, eu estava em casa, lá na rede social, lá, ouvindo lá as postagens dos meus amigos, e eu vi uma foto de um amigo meu, com a sua esposa, ele colocou lá assim, eu e a minha linda esposa, e eu estava, carne pura, né irmão, estava ali, não tinha nada de crente, e eu fiquei olhando para a esposa dele, e eu falei assim, Jeová, ela é feia, feia, feinha, feinha, nem sei se eu devia falar isso, né irmão, você pode ficar chocado comigo, e sabe, sempre, para a gente não pecar sozinho, eu chamei a minha mulher, e eu falei assim, olha isso aqui, e eu falei assim, Cátia, essa menina é feia, a Cátia, ela só riu, ela deu risada disso, ela não concordou, se bem que se ela riu, acho que ela concordou, né, o que tu acha irmão? pelo menos ela não me repreendeu, né, e só a Cátia que sabia até hoje, e você agora está sabendo disso, né, por que isso? Porque por mais que a gente seja, que a gente tenha algum defeito, a gente nunca luta contra nós mesmos, não é verdade? Há um preceito legal, que nós estamos vendo aí sendo usado pelos políticos corruptos, que diz que ninguém é obrigado a depor contra a sua própria vida, a sua própria liberdade, ninguém é obrigado a dar indícios, a dar provas da sua culpa, contra, que possam lhe prejudicar, isso é problema do Estado achar as provas e te condenar, eu não sou obrigado a facilitar, esse é um conceito, então sendo assim, você precisa também aceitar, já que eu me aceito, já que eu tenho que me aceitar, né, já que nós nos aceitamos, tem uns ou outros que não se aceitam aí, e cometem até, atentam contra a sua própria vida, porque não aceitam-se, né, a se aceitar, tem uma questão muitas vezes de sobrevivência, você, você procura melhorar, você arruma aqui, arruma aqui lá, o rosto, faz uma maquiagem, trata o cabelo, muda de cabelo, muda a cor do cabelo, sei lá, não é verdade? A gente sempre tem isso, a gente precisa, a gente procura chegar num ponto que a gente se sinta melhor, se sinta bem, né, se aceite melhor, isso é uma coisa aí, então, partindo desse princípio, você precisa também aceitar o outro, aceitar o seu cônjuge, aceitar o outro do jeito que ele é, ah, o meu marido é muito mole, é muito parado, não é, confrontando assim, que você vai resolver nada, que vai melhorar nada, você precisa aceitá-lo, você precisa então, entendendo a forma que ele é, e motivá-lo, como que você faz, como que você faz, como é que você tira o santo, de zero quilômetro por hora, para trinta quilômetros por hora, aí você quer que o cara saia de zero a cem, e ele nem é uma Ferrari, você quer que ele saia de zero a cem em dez segundos, não vai dar certo, então, primeiro tem que se aceitar, para depois você influenciar, motivar, tem que dar, aceitar a pessoa, e vice-versa, não é? você sabe, queridos, que um dos grandes erros que cometemos, é o de criar uma imagem para o outro, seja ele um cônjuge, seja ele um parente, seja ele um amigo, seja ele um irmão, o problema é que uma imagem, não tem chance de mudar a pessoa, não adianta você criar uma imagem para ela, que ela não vai ser mudada pelaquela imagem, não é? O que na rede social, a gente bate foto sem filtro, não adianta você botar filtro, não adianta você criar uma imagem para a pessoa, mais palatável, mais que possa ser engolida, mais que possa ser aceitada, não adianta, isso não vai mudar, é nós, e nós, eu e você, nós mudamos com o passar do tempo, basta você se olhar no espelho, se você um dia, se você já veio no escritório que eu uso aqui na igreja, um dia se você for lá, tem uma foto lá minha, quando eu fui ordenado pastor com 27 anos, tem gente que entra lá na minha sala, para conversar comigo, ah, é o bispo, é o bispo, é novinho, tem outros que veem assim, é o bispo, aí eu já começo, eu falo assim, gente, eu devo estar semi-morto, acho que eu estou tão acabado, nós mudamos com o passar do tempo, irmão, você mudou com o passar do tempo, você não é mais o mesmo, quando você era jovem, tem um irmão aqui na igreja, o Valdemir, ele vive colocando fotos aqui, da nossa igreja, dos irmãos da igreja, e é uma diversão, o Valdemir batia muita foto, na época que você tinha que revelar, ninguém batia foto, tem alguns irmãos que sempre batiam foto, o Valdemir coloca no Facebook, aí a gente fica olhando lá, fulano, quem é esse? Esse é fulano, meu Deus, é meu trano, os irmãos aí, tudo novinho, bispo Volney, eu vi uma foto do bispo Volney, com o Elizabeth, num ônibus, indo para um retino, nosso Deus, bispo Volney, a gente olha assim, nunca acredita que ele já foi novo, que ele já foi jovem, que ele já foi pequenininho, que ele já foi, não é verdade? Todos nós mudamos, basta você se olhar no espelho, é por esta razão que a Bíblia proíbe a construção de imagens, não fará para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa, no céu e na terra, ou nas águas debaixo da terra, não te prostrará diante deles, nem lhes prestará escudo, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou um Deus zeloso. Um filósofo conhecido, Platão, afirmava que as pessoas, que se as pessoas conhecessem apenas o bem, elas o fariam. Foi a minha ênfase na leitura do texto. Se vocês comerem do fruto, vocês vão conhecer o bem e o mal. Sabe por que as pessoas praticam o mal? Porque elas conheceram o mal. Porque os seus olhos foram abertos para o mal, lá no jardim. Porque se Adão e Eva continuassem só a conhecer o bem, estariam eles fazendo o bem até hoje, ou até o dia da sua morte, e todos nós estaríamos fazendo o bem. Então, o nosso problema é que conhecemos o bem e o mal. E, na maioria das vezes, deixamos que o mal prevaleça nas nossas relações. Ou, se referindo ao relacionamento, nós conhecemos o certo e o errado. Conhecemos as qualidades e os defeitos. Não é? Me lembro do que a Kátia, eventualmente, falou para algumas pessoas que vinham para ela me elogiar muito. Nossa, o bispo é maravilhoso. O bispo é um santo bispo. Vou mandar uma carta para o Papa canonizar o nosso bispo. E a Kátia dizia assim, é, 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 sim, vai morar com ele, para você ver só como é que é lá. Porque, às vezes, a gente tem essa coisa da imagem. E tem gente que constrói imagem mesmo, tem gente que investe nisso, tem gente que quer que só se veja um lado. Então, deixa eu lembrar para você, rapidamente, eu vou terminar, uma outra ilustração já bem conhecida, uma cobra que vivia perseguindo um vagalume, que só vivia para piscar, brilhar. Um dia, cansado da perseguição, o vagalume parou e disse para a cobra, posso fazer três perguntas para você? E perguntou para a cobra, por acaso faço parte da sua cadeia alimentar? Não, falou a cobra. Fez outra pergunta, dizendo, eu já te fiz alguma coisa? Já te prejudiquei? A cobra disse, não, nunca me fez nada a você. A terceira pergunta, então, por que você quer tanto me matar? E a resposta óbvia foi, porque eu não suporto ver você brilhar. Eu não suporto ver você piscar com essa intensidade, com esse brilho, com esse fulgor. ouça, meu amado irmão, se sua esposa, ou se o seu esposo, ou se o seu filho, ou se o seu parente, ou se o seu amigo, ou se o seu irmão, ou se o seu pastor, ou se o seu bispo, brilhar mais do que você, não tente matar. Não tente destruir. Não tente falar mal dele. Não tente falar mal dela. Não fale mal da sua esposa. Isso é uma coisa que não tem nem sentido. Se você tiver necessidade, muita necessidade de falar mal da sua esposa, só tem uma pessoa que você pode falar mal, para ela mesmo. Para ela mesmo. Não tem uma coisa mais deturpada, mais estranha, do que você fala mal do seu marido para qualquer pessoa. Então, em segundo lugar, você deve priorizar a fidelidade. Estou falando sobre família. Você deve priorizar a fidelidade a Deus. E a fidelidade ao seu próximo. Seja ele o seu cônjuge, seja ele uma outra pessoa da sua relação. Abel foi chamado de justo. Uma pessoa justa é uma pessoa que vive na medida que Deus estabeleceu para ela. Não falta e nem sobra. Antigamente, a gente não tinha roupa para comprar nos magazinos. Você tinha que ir em um alfaiate. Depois que inventaram a roupa de alta produção, os mais abastados ainda faziam roupa sob medida. Então, Deus, nós temos que viver a vida na medida de Deus. Não falta e nem sobra. A justiça, ela pode ser comparada com a fidelidade. O fiel da balança não pende para um lado nem para o outro lado. O peso certo, o peso justo. Então, o pêndulo está no centro. Estou falando de uma balança de prato. Bota peso aqui. Não é verdade? O fiel da balança não pende. Ele permanece na posição central. Um casal, onde a fidelidade varia segundo as circunstâncias, não consegue vencer as suas lutas, as suas crises. Quando fidelidade é circunstancial, as circunstâncias é que determinam as minhas prioridades ou a minha fidelidade, não vai vencer nada na vida, não vai vencer crise nenhuma. Qualquer dificuldade arrebenta com aquele relacionamento. Qualquer dificuldade, por quê? Porque a fidelidade, dar a César o que é de César, ser justo. Você foi na presença de Deus e você disse que você ia ser de um jeito. Você fez votos. E os votos do casamento são votos de fidelidade. E os votos de fidelidade não são só votos sexuais, não, irmão. Ou são? Não na doença, na saúde, enfermo, doente, na riqueza ou na pobreza. Eu estou junto. Então, observe o que o livro de Cantares nos ensina, Cantares 2.16. O meu amado é meu e eu sou dele. No contexto do casamento, Cantares 2.16. No contexto do casamento, a fidelidade pressupõe uma entrega sem reservas. Fidelidade implica numa entrega sem reservas. O meu amado é meu e eu sou do meu amado. Eu sou da minha amada. A melhor prova de fidelidade nós encontramos num jovem ainda solteiro. Estou falando da Bíblia. A maior prova de fidelidade nós encontramos na vida de um jovem solteiro. Quando José servia no palácio de Faraó, ele ainda era solteiro, mas já demonstrava a sua fidelidade a Deus e a sua fidelidade ao seu superior. Eu ia dizer ao seu patrão, mas na verdade era o seu dono. Porque ele foi comprado, ele foi levado para a casa daquele homem. Ele era sua propriedade. E ele serviu a Deus e a esse homem com fidelidade. Há momentos em que nós precisamos correr, fugir, como ele fez. Porque ninguém é tão forte para lidar com as paixões, para lidar com as tentações, para lidar com as inclinações da carne. Você deixa a carne entrar, você vai tombar. Pode ser quem você for. Vigiai e orai. Não é para não cair em tentação. Vigiai e orai para não entrar em tentação. Esse é o lugar que a gente deve evitar. Então se a tentação está lá, eu tenho que orar e vigiar para não entrar lá, não ficar para lá. Porque uma vez aqui, quando você está numa posição assim, você só pensa em calcular se vai dar para pular. Não, você perdeu o senso que você não deve pular. Você começa a trabalhar, eu acho que dá, ali eu não vou me apoiar, ali eu não vou me machucar, ali eu não vou aguentar. A nossa dinâmica mudou. Você não está mais resistindo. Você está calculando como é que você vai fazer para pular. Por isso que a gente deve orar e vigiar para não entrar em tentação. Então há momentos que nós precisamos correr e fugir. A fidelidade é uma renúncia aos apelos do mundo. Ah, tem muito crente que é muito fiel à sua esposa, mas é infiel a Deus nos seus negócios. É infiel a Deus no trato dos seus empregados. É infiel a Deus no trato com o seu patrão. Defralda, sonega, rouba, engana. Aleluia, ainda dá aleluia. Aí quando ouve a palavra de Deus sobre fidelidade, oh, aleluia, eu sou fiel à minha esposa. Glória a Deus. A tentação é importante, sabia? Num certo sentido. Porque quando a gente nunca é tentado, a tentação serve para provar se somos fiéis ou não. Quando temos a oportunidade, é que você vai revelar. Não é? Se eu sou uma pessoa de um jeito, eu não vou passar por tentação. Ninguém vai olhar para mim, ninguém vai me desejar de uma maneira. Não sei o que é vencer uma tentação. Então, lembre-se do seguinte, não há casamento seguro, saudável, espero terminar, e feliz. Não há casamento seguro, saudável e feliz, onde fidelidade está ausente. Se no seu relacionamento, sim, quaisquer dos seus relacionamentos, não há fidelidade, isso não é seguro, isso não é saudável, e isso não gera alegria. E esse relacionamento não gera felicidade. Assim como não há uma igreja saudável, não há uma igreja criativa, não há uma igreja próspera, onde a fidelidade das pessoas, a fidelidade do povo está ausente. de, abre aspas, não específico, não sou específico, em fato, na fidelidade financeira, não, irmão. Porque a fidelidade que você deve a Deus e à igreja, não é só oferta e dízimo, não. A nossa fidelidade vai além disso. Eu costumo dizer e pensar que essa é a fidelidade mais barata. é a mais baratinha, é a que menos exige, pelo menos para mim, eu penso assim. Não é? É interessante, às vezes, eu já fui acusado, sabia? Já fui acusado de ser um pastor interesseiro. Interessante essas coisas que a gente passa. Mas eu não sou, não sou uma pessoa apegada, não sou uma pessoa focada nisso. Eu não tenho ambições nenhuma, nunca quis, nunca foi algo que passou na minha cabeça, ser rico, nunca. eu quero é ir para a roça, sentar debaixo de uma árvore, não posso concluir a frase, que a frase foi de uma ovelha que eu cuidei lá em São João, Nepomuceno, um irmão crentão, já contei isso aqui, crentão de Bíblia, aleluia. Um cara sério, dizimista, fiel. uma vez falando sobre esse problema, devido a ele, ele falou assim, pastor, a única coisa que eu quero é ir para a roça. O senhor sabe o que é roça? Roça, eu tenho uma roça, ele me explicando. Roça é uma casinha, não tem luz elétrica, não tem água encanada, é roça, é um barraquinho e é a natureza. o pastor, a única coisa que eu quero, aquele irmão com a Bíblia falou para mim assim, eu quero ir para a roça, eu quero sentar debaixo de uma árvore, pastor, quero enrolar um cigarrinho de palha. Aí falou assim, falou para mim, eu quero enrolar um cigarrinho de palha, eu quero ficar debaixo de uma árvore, só dando uma espetada, uma baforada. E eu, eu tinha 30 e poucos anos, eu gostei desse, irmão. Infelizmente, eu não falei assim, me dá um cigarrinho de palha, não pedi nada para ele. Depois ele me explicou lá, tem pessoal da roça, porque o cigarrinho de palha, eles alegam que não traga, é intragável, se você engolir aquela fumaça daquela prata, daquela palha, às vezes tem até estrume de animal ali na palha, tem uns negócios meio estranhos. E aí ele disse que aquilo ali é só para matar mosquitos, os mosquitos assim, tu sobra na mosquitada, é o fumacê do interior, para matar, espantar mosquito. Mas eu só quero isso, eu só quero ir para a roça, ainda não estou querendo fumaça de carrinho de palha não, mas quero ficar quieto. Então, mesmo que escreveu o profeta Malaquias, em Malaquias 2,13, há outra coisa que vocês fazem, enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gêmeem, porque ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer, e vocês ainda perguntam por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade, e vice-versa. A mulher também não deve ser infiel ao homem da sua mocidade, ao marido, ao jovem da sua mocidade. Estas prioridades são importantes para a vida de um casal, irmãos. A fidelidade a Deus, a fidelidade a Deus. Se você é fiel a Deus, você vai ser fiel à sua mulher. Se você for fiel ao Senhor, você vai conseguir também ser fiel na sua casa. Então, essas prioridades são importantes para a vida de um casal, mas são também importantes para a vida de todos os que abraçam o Evangelho. Pois, como eu já disse, a igreja também é uma família. Portanto, não pode faltar no meio da igreja a valorização. Não podemos ser infiéis a Deus. Não podemos. Você não pode ser infiel. Você não deve ser infiel, porque a gente até é. A gente pode, porque a gente é. Nós não devemos ser infiéis a Deus. Se a voz de Abel ainda fala hoje, é preciso que a família de Deus, a voz da igreja nesse contexto, pela nossa prática de vida, pela nossa dedicação às coisas de Deus, a nossa prioridade para Deus, também deve falar. Não podemos permitir que esse silêncio, falta de uma postura, uma atitude, uma prioridade de vida, nos domine. A sociedade precisa saber que ainda é possível viver em família. A sociedade precisa, a sua família precisa ser inspiradora. Precisa ter influência. Precisa ser dito de você e de mim. Precisa ser dito de você na vila, precisa ser dito de você na rua que você mora, precisa ser dito de você no prédio que você mora. Não, a sua família gosta de viver. Você sabe, a gente está sempre observando. Você sabia que nós temos sempre uma nuvem de testemunhas a nos observar? Isso não é só uma referência a anjos e demônios, não. Nós sempre estamos observando. Eu sou sempre muito observado. O pastor sempre tem todos os olhares para ele. E não só quando ele está no púlpito. Tudo que o pastor faz, tudo tem repercussão. Não é verdade? Já percebeu isso? O pastor deixa o cavanhar crescer. Isso é algo que todo mundo vê. Gostei, meu pastor. O senhor está lindo. Eu escuto tudo. Está horrível. Eu recebo ultimato aqui de algumas irmãs. Quando é que o senhor vai tirar esse cavanhaque? O senhor está horrível. Eu já te contei, né? Que a Cátia não gosta que eu use o cavanhaque. Mas a minha neta mais velha gosta. Essa semana eu saí com o meu neto, mais novinho. Peguei ele no colo. Ele puxa a minha barba. Ele fica me olhando. Ele puxa. Como é que eu vou tirar o cavanhaque, rapaz? Não posso mais. O menino precisa se distrair com essas coisas. Tudo que o pastor faz, não é verdade? O pastor. As pessoas estão sempre observando. Olha só a camisa bonita, pastor. Que bom. Obrigado. Olha isso aqui. Olha o carro. E o carro do pastor? O carro do pastor faz sucesso, hein? Não, o carro do pastor. É. É sempre assim. Agora, saiba que você também é observado. Você também está sendo sempre observado. Talvez não por um número tão grande de pessoas quanto um pastor o é. Mas você está sendo observado por todos que estão ao seu redor. Ainda mais quando você abre a boca e vai dizer que é um cristão. As pessoas vão ficar olhando para você. Vão ficar olhando para a sua cara. Vão ficar olhando para as suas reações. Vão ficar olhando, pensando nas suas palavras. Nós estamos observados sempre. Nós achamos que não. Você acha que você, você, quem é você, ninguém está olhando para mim. É o contrário, meu irmão. O contrário. A sua família toda está olhando para você. Seus parentes todos. Por isso já alguns de nós já ouviram. Mas, porra, você está aprendendo naquela igreja lá. Tu fica falando, meu bispo, meu bispo, meu bispo. O que esse pastor está te ensinando lá? Tu volta da igreja pior do que foi. Não é? Por que as pessoas falam isso? Porque as pessoas, elas estão observando. Estão querendo ver o que sai da nossa vida. Estão querendo ver as nossas atitudes. Não é? Você que tem um negócio, você que tem um empresário, meu irmão. O que é que os funcionários... Aí a Bíblia diz para você, você que é servo, sirva o seu patrão, o seu senhor, como você serve a Deus. Você que é patrão, cuide deles como você faz para Deus. O que isso quer dizer é que a nossa fé, o nosso relacionamento com Deus, ele tem que ser influente em todos os nossos relacionamentos. aí a esposa do pastor que queimou o filho dela, que violentou. Que troço de loiro. Ah, isso não é pastor. Todo mundo fala, isso não é pastor. Ah, esse é um miserável, esse é um filho de satanás, esse é um demoniado, mentiroso, fraudulento. Mas quantas pessoas descobriram isso só agora? E o que é dito de mim? O que pode ser dito de você? Ah, você não assassinou crianças queimadas, mas tantas coisas que a gente faz também. Mas isso é coisa de crente? Às vezes até você mesmo cobrou da sua mulher já. Ah, está brigando por quê? Você precisa se converter. Aí dá mais confusão, não é? Briga de casal evangélico é essa. Quando um fala para o outro assim, tu não ouviu o que o pastor falou, não? Tem mulher que é complicado mesmo, não é? Foi ontem, não é, Cássia? Ontem a Cássia falou para mim assim, pega isso para mim, apaga a luz, faz isso, e eu falei, nossa, em um minuto você me deu quatro ordens, o negócio está tão... Eu vou terminar. Mulher é muito engraçado, não é, irmão? A mulher está deitada na cama, aí tem um aparador atrás da cama e o controle está em cima do aparador, só que ela está deitada aqui, uma cama de casal, e o aparador, o controle está ali mais para frente, um metro. Aí o santo do homem está na sala, deitado também ali, porque a neta já roubou o meu lugar, que é devido. E a mulher tem a coragem de falar assim, Miguel, pega aqui para mim um negócio aqui. Ué, você não pega. E a gente... Porque eu estou deitado, eu também estou, cara. Eu vou pregar um troço desde de manhã, já estou dizendo assim, meu Deus do céu, como é que eu vou me importar aqui agora? E hoje eu acordei, quando eu levantei, ela falou assim, faz isso, faz isso, faz isso. Foi ontem lá em casa. Pega isso, faz aquilo, liga a luz. Eu falei, gente, eu nem botei o pé no chão, a mulher me deu quatro ordens. Você está rindo, porque não é com você, não é, irmão? Você está rindo. Quando é com você, você fica zangado, você briga, você reclama. Não é assim que nós somos? Então, irmão, irmão, eu falei, a sociedade precisa saber que ainda é possível viver em família. Desculpe, desculpe, irmão. A nossa família precisa saber. Porque se a sua família não sabe disso, como é que o mundo vai saber? Se os seus parentes não sabem disso, se o seu santo maridinho não sabe disso, como é que os seus vizinhos vão saber? Como é que os outros parentes vão saber? Que é possível viver em família com paz, com segurança, e, acima de tudo, com temor de Deus. Nós devemos isso aos nossos filhos, nós devemos isso aos jovens, nós devemos isso a Deus. Amém, irmãos? Que o Senhor nos ajude. Eu falei basicamente duas coisas. Primeiro, a segunda foi valorizar a fidelidade a Deus e a fidelidade no nosso relacionamento, na nossa família. E, em primeiro lugar, eu disse que Abel nos fala através das prioridades da nossa família. Contei a historinha das pedras. Prioridades da nossa família. Para César o que é de César. E a segunda, então, é a nossa fidelidade. Amém? Você pode guardar essas duas coisas. Você pode reter na sua lembrança essas duas coisas, que são básicas para as outras coisas. Amém? Vamos orar? Fecha os olhos, cura a cabeça. Se una a mim, nesta oração, pedindo a Deus, Senhor, me ajuda. Todos nós aqui precisamos de ajuda. Todos nós precisamos de graça. Nos ajuda, Pai. Ajuda a minha irmã. Ajuda a minha irmã. Às vezes, na melhor das intenções, nós estamos constrangendo, nós estamos tirando todo o espaço do outro. Não damos um pedacinho para o outro. Não damos uma folga. Quantas vezes não permitimos que o cônjuge erre, fale. Quantas vezes nós estamos em um relacionamento sufocante. E é muito comum um dos cônjuges ficarem desorientados. Ficarem prisioneiros dentro de casa, não sabem o que fazem, nada que fala funciona. Não é aceito, porque mudou. Nós todos mudamos, Senhor. Nós todos vamos perdendo certas capacidades, vamos mudando na aparência, vamos mudando no exterior, mas vamos mudando também no interior. É coisas que melhoramos, a força que ganhamos, a sabedoria que acrescentamos, mas, às vezes, perdemos outras capacidades. Senhor, nos ajuda, Pai. Ajuda meu irmão, ajuda minha irmã, Senhor. Nos ajuda, Senhor. a saber lidar com isso. Ajuda esse meu irmão. Às vezes, ele tem a melhor das intenções, como eu tenho. Quantas vezes eu deixei espaço de um para a Cátia, querendo impor a minha maneira. Não, você não pode ser assim, você tem que ser assim. Senhor, nos ajuda, Pai. Nos ajuda. Nos ajuda a dar esse espaço. ser fiel, ser fiel ao outro, não é querer anular o outro. Eu tenho que me aceitar. Eu tenho que aceitar a minha fraqueza, a minha incapacidade, a minha falta de conhecimento, a minha inexperiência. Eu tenho que aceitar também do meu cônjuge. Eu tenho que aceitar também dos meus filhos. vai falando ao nosso coração. Vai traduzindo. Vai explicando para nós, Espírito Santo, quando a Tua Palavra diz que a mulher sábia edifica a casa. Quantas mulheres ouvem esta frase, mas não sabem exatamente qual é o caminho disso. A mulher sábia edifica a casa, não é aquela que ela decora a Bíblia e cita a Bíblia para o marido. A mulher sábia não é uma mulher com cultura. Mulher sábia não é aquela que tem doutorado, pós-doutorado, hiper-doutorado. Não é uma mulher, nem é um homem, que tem 40 diplomas. Não é isso. A mulher sábia tantas vezes, aqueles que têm tanta cultura e diploma são aqueles que estão enterrando a sua casa, enterrando o seu casamento, oprimindo o outro. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nos ajuda. Aquele que se humilha agora, aquele que está dizendo, Senhor, me ajuda. Me ajuda, Senhor. Me ensina, Senhor. Fala comigo, meu Pai. Me dá essa sabedoria. Me dá essa fidelidade. Me dá essa capacidade. Porque eu quero, Senhor, cada dia ver a minha mulher feliz, ver a minha mulher melhor. Que ela seja estável, que ela tenha segurança. Ajuda cada um de nós. Eu sei que o meu irmão também quer isso, mas às vezes a gente não sabe traduzir. Todos nós levamos para casa, para o casamento, aquilo que nós vivemos na nossa família, aquilo que aprendemos, mas nós temos tanto tempo andado contigo e aprendido de Ti, aprendido da Tua Palavra. Tua Palavra que nos salvou e nos libertou é a mesma Palavra que nos ensina a viver esta vida de vitória, esta vida plena, esta vida abundante. ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos, Pai. Que o meu irmão receba de Ti a graça e a força para mudar, para melhorar, aceitar. Ajuda-nos a influenciar os nossos cônjuges, a ensinar, a compartilhar, a empurrar para frente, não empurrar para baixo, não empurrar para o buraco. Pai, em nome de Jesus.